Eu sei, eu vou dar uma mensagem para a Fabiana, que tem polenta. As meninas devem estar aqui. Então, ela já falou com as meninas. Já vim, manda para a Fá, que tem polenta. Sai de cima, você tem que ficar desviando dele. Coisa chata, meu. Olha, olha isso. Marina, você já trocou sua roupa? Agora é isso aqui. Não troca de roupa, põe o vestidinho, crescinho. E desce para alcançar. E agora? Graças a Deus. Graças a Deus. Ele pode até filmar, mas não pode atrapalhar. Pois é. Se você está tudo bem, você não dá, pode sair. Deixa eu fazer uma gradação. Pegar uma palha de branca. Vai ficar só uma palha de branca. Vai ficar branco, senhora. Não é cinza, não. Eu gosto de ficar branca. Então, aqui que ele está claro. Aqui, ó. Claro ali, claro ali. Está bem com a velocidade. Lá fora é marrom, amarelo. O que é que é branco aqui, ó? O que ele quer filmar? É? Mamãe vai precisar tirar o seu celular? É? O que ele dá a zoom? Não precisa ficar em cima da santa. Atrapalha. Você está me ouvindo? Sim. Então, por favor. O que ele vai comer também, ó? Lá fora é... Então, vamos lá.